O Vaqueiro O Vaqueiro destimido, fã de vaquejada e gado E hoje não luto mais por estar velho e cansado Só chega a recordação daquele tempo passado Sinto o peito amargurado e o coração abatido Às vezes eu dormi do sonho, ouvi do gado mugir Sem recordar o passado, sinto o meu peito ferido Me lembro da casa grande, do antigo bebedouro Da minha cela macia, que pra mim era um tesouro Do gado do meu patrão e do cavalo cor de ouro O Vaqueiro O Vaqueiro O Vaqueiro Meus amigos vaqueiros, muitos anos eu vaquejei Dei um tasca de engarrote, perna de touros quebrei Com as filhas dos fazendeiros, palestrei e namorei Ô Vida Golada Mas é que aqueles gozos os tempos bem e levou Gado não existe mais, o bebedouro secou Derrubaram a casa grande e o prazer se acabou O patrão também morreu e tudo teve seu fim Até do velho morão se apoderou o cupim Em recordar tudo isto só vem desgosto pra mim Lembro do touro azulão que todas manhã estava urrando no pé do morão No lugar da casa grande eu procurando encontrei Um carro de boi quebrado e um velho chucalho achei Um arado enferrujado tive saudade chorei Achei o velho chucalho que eu carregava na macineta da minha cela O tempo pra me trazer saudade Eu lembro daqueles tempos a saudade me maltrata Da bezerra amaberrando, do gado bravo na mata Dos tempos que namorei, a mãe tem goza a mulata Ainda recorda a minha mulata carinhosa O tempo pra me trazer recordação Já que a saudade me mata tem o que lhe suportar Todos meus trajes de couro eu guardei-os em um lugar Porque quando eu morrer comigo quero-os levar Guardei o chucado da cela, meu gibão, meu guarda-peito, meu padre espora, a minha reida e o retrato do meu cavalo Pra quando eu morrer, levar em meu caixão